Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha voz já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente está na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão baixa a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros Muita coisa no menu que eu não sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Milton já dizia que subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só que um praio é bem deserto O sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorde faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Olá pessoal aqui o Fernando Pacheco Música como vovó dizia How Seixas Bom o ritmo que a gente vai usar nessa música Vai ser o ritmo de balanço Só isso Na primeira parte da música A gente vai fazer o ritmo 16 vezes Sobre o acorde de Mi com sétima Então vai ficar Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha voz já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente está na terra o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros A chuva só trabalha Quem não sabe cantar Bom na segunda parte que é o refrão A gente vai fazer o ritmo Uma vez no Mi com sétima Uma vez em Lá com nona Uma vez em Si com nona Depois Uma vez em Lá com nona Uma em Si com nona Uma em Dó sustenido menor E pra finalizar A gente vai fazer duas batidas No acorde de Si com nona Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão baixa a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros Tanta coisa no menu que eu não sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Milton já dizia que subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só que em praia vem dizer que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorde e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão baixa a cara contra o muro Bom terminou a gente volta na primeira parte E repete tudo de novo Ou seja o restante da música vai ser só repetição dessas partes O som não tem três pontos escuros Min Min